Sai daqui seu cachorro Tem demência? Fala aí galerinha, beleza? Mati Leila na área trazendo mais um vídeo pra vocês Trazendo o primeiro vídeo de igual a três Aqui no canal, né? Só que tá tendo muito Muito problema, véi De internet aqui esse código Isso agora fudeu Quando não cai Aí fica procurando Aí dá Migration Rust Aí fica infinito lá Migration Rust, não acha ninguém Aí cai Toda hora é assim, véi Tá muito ruim, eu entendo que não é só eu, né? O jogo acabou de ser lançado Tem muita pessoa jogando Tá, né? Mas tá difícil pra caralho E jogar aqui nesse bagulho Bora Essa semana Ou a outra semana Não, caralho Essa semana ou a outra Talvez vai ficar sem vídeo Tipo por causa Por causa da escola, né? É prova Prova pra caralho Eu tenho que estudar pra caralho também Cadê o cara Porra? E essa minha mira? Caralho Olha lá, ó Cês tão vendo ali que a internet Ficou oscilando, né? Ficou oscilando Não para quieto não, ó Eita E essa harmonia Nem é campo, hein? Parabéns Pensava que isso era uma árvore Mudar pelas suas costas Ah, saiu daqui, né? Pau no cu O problema O problema O problema aqui desse código Não é, né? Nem servidor Sei lá que problema é nesse caralho Aí toda hora fica Dando umas travadinhas assim Que nem tá dando agora Quando não dá travada Cai logo De uma vez Se bugar agora Se bugar não Se falhar agora Cês vão ver a merda Que tá tendo E os caras Cadê? Sumiram? Inimigo abanido Tá na beira Bora ganhar, time Não deixa eles virarem E aí Ué, quando pula E cai Eu pensava que O cara não tomava dano não Vé, que bosta, hein? Se o jogo tem o double jump Pra pular alto Lembra que o jogo cai E aí, cara Nossa Eu pensava que você ia vir Pelo outro lado Queria vir pelas costas Ué, cadê o cara, véi? Sumiu? Mas tá aqui, né Pagabundo Cadê? Foge não, cara Foge não, capeta Ah, eu também tô Usando esses Breath de Spice Eu tô usando esses Breath de Spice Porque foi o melhor Que eu achei até agora Já usei aquele Bagulho lá de De voltar no tempo Lá, não sei o que Não sei o nome Daquele bagulho lá, não Só que Eu não gostei muito não, véi Eu uso pouco esses Bagulho Primeiro código Vem Essas frescuras aí Aí eu nem Nem tô acostumado A usar Acho que essa aqui É a primeira Partida do dia Que não tá caindo Mas em compensação Também tá Pouco caro pra caralho Olha Os caras são fortes É o host, véi Não O host é o netinho Vagabundo Ainda vou negativar, véi Por causa dessa conexão De bosta Opa Tá foda Acha a cara Tá foda Positivar Tá foda Tudo nesse jogo, véi É por isso que eu não tava trazendo Eu comprei o jogo O que? Comprei o jogo ontem Eu tava aproveitando O WXP dele, né Eu subi o que? Doze níveis No primeiro dia Porque não cai nenhuma partida Ou não ca... Eu não caia em nenhuma partida, né Todas as partidas que eu entrava Dava falha na conexão Tudo, tudo, todos, todos Aí é foda, véi Não dá pra jogar Não dá pra upar Não dá pra fazer nada No bagulho Agora Ficando brincando de pico-esconde aqui, véi Um carinho Ó Ó A conexão Eu não sei se é o host não, véi Mas Sei lá Toda hora fica bagulhando Assim Cadê, tio? Cadê os caras? Sai! Puta Que pariu Que mentiasmo De novo Ai, mano Opa Esse vagabundo aí Que é meu nemes Meu cadê aqui também Tá abaixo Que só o caralho As partidas que eu entro Ó, tudo Acabando Tudo no meio Não dá nem pra aproveitar nada Tu entra, morre Já era Fica Fica negativo Aí acaba Aí o cadê também, né Tá abaixo E virou Respão Tá todo mundo Vindo aqui Não Ah, véi Olha aí, véi Esse bagulho O único ruim Que eu acho dele É que Enquanto você solta Tipo Você não fica imortal Enquanto você tá no ar Batendo no chão Se alguém te acertar no ar Você morre Tem outros que Enquanto você tá soltando Você fica meio que imortal Sei lá Ficou com um colete Eu sei que É foda esse, véi Mas também Se você souber usar Multikill fácil Foge não, caralho Ele já era Vai acabar por tempo Esse bagulho Tem três caras Opa O cara tá com o escociadista ali Porra Começou, né A desgraça dos cachorros Agora Não basta a gameplay Ser uma merda Porque eu jogo mal pra caralho Esse jogo E agora Ainda cachorro lá É leve É tudo Olha lá O cara tava paradão Vocês viram, né Eita Parabéns, cara Você é muito bom Virei seu fã Olha lá o lag, véi Só por causa do lag Filha da puta Vocês devem achar Que eu choro muito, né Só que É... Não sei É natural Vai acabar Ah, véi Olha aí De novo Segunda vez Que eu vou tentar usar E o cara Me mata no ar Cara, eu te manquei a minha Inimigo morto Ih, roubei Que ultimate Haha Que ultimate Que a minha É, eu te manquei a minha Não, não é, véi Olha que ultimate Maldito É isso aí, galera Positivão, né Pelo menos E o lag não acabou Não, véi Tá difícil Tá difícil Valeu, galera Abraço E... Inimigo morto